Seis dicas pra te ficar mais estilosa depois dos teus 40 anos. Tá chegando agora aqui no canal, eu sou a Juliana Cristi, trabalho com moda há mais de 24 anos, tenho a minha marca própria de roupas. Criei esse canal pra trazer uma descontração, uma alegria, um conteúdo de moda de uma forma bem mais leve. Te inscreve, deixa um like e aquele comentário pra dar alguma sugestão, alguma opinião de vídeos que tu queira assistir aqui dentro do meu canal. Um beijo bem gostoso pras gurias que já estão aqui comigo e sejam bem-vindas as que estão se inscrevendo agora aqui nesse canal. Vamos então para essas seis dicas que eu vou te dar para te ficar mais estilosa. São coisas simples que tu pode ter aí junto contigo, mas que às vezes acabam deixando de lado, não usando por medo, porque a gente acaba ficando com aquelas... Ai, a filha disse que não é mais bonito, o filho disse que não é legal, a minha amiga falou que eu já estou muito velha, a minha amiga disse que a gente não tem mais ideia de ir pra isso. Não, a Juliana Cristi está aqui pra dizer que tu pode qualquer coisa, tá gata? Sim, não interessa quantos anos tu tem. Interessa se tu tem um estilo, tu carrega ele, tu assume ele, tu é ousada, e tu bate lá na porta e diz, eu vim aqui te mostrar que eu posso qualquer coisa do jeito que eu quiser. É claro que dentro do bom senso, né gurias? Não vamos também pular e ir fora do balde. Vamos então para a primeira dica que é, gurias, seguinte, pontos de luz nos teus looks. A gente está vendo toda essa movimentação do minimalismo, de cores neutras, consumo consciente, que eu mesma já falei pra vocês aqui. Mas nós temos coisas muito coloridas ainda dentro do nosso guarda-roupa. Nessa dica eu quero mostrar a bolsa, que eu acho que a bolsa mora dentro dos sonhos de todas as mulheres. Eu nunca vi como mulher gosta de bolsa. E aí ela entra como um artigo, um acessório, algo no teu look. Vou mostrando as imagens aqui. Trouxe até umas amarelinhas a mais aqui, que tanto que eu trouxe amarela. Na primeira imagem eu trouxe amarela, na segunda imagem eu trouxe amarela. Mas não é cor, só cor. É sobre estilo, é sobre exclusividade, é sobre algo que vai fazer a diferença no teu look. É uma bolsa feita à mão, é uma bolsa antiga guardada da mãe, da avó. Do brechó. Peças exclusivas, peças que só tu tem. Isso vai trazer modernidade, vai trazer estilo pros teus looks. E pra entrega da tua mensagem, que tu quer aí trazer no teu dia a dia. Terceira imagem eu trouxe um cestinho de... Eu acho que a minha mãe ia dizer que é cesto de vime. Eu acho até que é. Aqui no sul a gente tem esse trabalho manual com vime, que é uma planta. Gente, eu achei uma graça e eu achei que assim, trouxe muita originalidade pro look. E um estilo único daquela pessoa. Na quarta imagem também, estilo único. Peça artesanal, peça diferenciada. Podem perceber que essas quatro primeiras imagens que eu te mostrei aqui são mulheres ousadas. São mulheres, até por coincidência, são mulheres pretas, que eu nem tinha percebido, tá, gurias? Agora eu tô olhando aqui. Mulheres ousadas, mulheres lindas, mulheres com estilo. A maioria delas já tem mais de 40 anos. Mas esse ponto ali que vai fazer essa diferença. Tem cor nos looks delas? Tem. Vamos continuar usando, óbvio, nós não vamos tocar a nossa roupa fora, né, gurias? Mas eu gosto de salientar aqui hoje com essa coisa um pouco mais neutra. Trazer um ponto de luz, de repente, não só na bolsa, no casaco, só na blusa. Que também é bacana pra te poder usar tudo que tu tem aí dentro do teu guarda-roupa. Segundo item e segunda dica, que estamos vendo muito, então nós podemos usar, aproveitar, porque isso aqui vai trazer também algo moderno e atualizado pro teu look. E é baratinho. Meia calça, meia calça. Eu vejo muito meia calça preta com detalhes. Então a meia calça com detalhes. Nessa primeira imagem, na quinta imagem, eu trouxe a meia preta animal print. A meia, já quero uma. Não sei onde compra, vou procurar aqui e vou ver se eu acho que eu já coloco até link. Porque eu amei, me apaixonei. A outra, então, também com detalhezinho, até vou abrir mais aqui pra ver o que é que ela tem ali. Parece umas borboletinhas. Outra coisa, prestem atenção no calçado dela, já vamos falar sobre isso também. Isso é importante pra te trazer essa modernidade para dentro dos teus looks e para o teu estilo. Definindo bem o teu estilo, tu vai conseguir trazer algumas coisas com coragem pros teus looks. No momento que tu definir o teu estilo, eu sou ousada, eu vou usar, eu gosto, peças de brechó, peças atuais, peças novas. E o meu estilo é esse. Ponto, ninguém manda em mim, eu que mando em mim e eu vou usar. Ninguém paga as tuas contas, quem paga é tu. Ou se tem alguém que paga também, ninguém tem nada a ver com isso. E no momento que tu definir, então, é esse o meu estilo, tu vai lá, paga a banca e era isso. Gurias, assim, ó, eu tenho um treinamento pra quem quiser fazer aulas comigo, ser minha aluna. Aqui embaixo eu vou deixar o link, é um método que eu ensino passo a passo. Direciono pra vocês entenderem um pouco mais também sobre estética, nova estética, os estilos, formato de corpo. E aí, agora no final do vídeo eu ainda falo um pouquinho de novo da regra dos terços. Quem tá aqui comigo já sabe, já provavelmente já até sabe o que é a regra dos terços. Mas lá dentro do método eu sempre tenho coisas novas, atualizações e temos um grupo lá no Telegram. Então a sétima imagem ainda trouxe uma meia calça com o trabalhadinho. Lembrando, não precisa ser só preta, pode ser outras cores. Mas aqui ela tá usando o tênis. Aí vocês podem usar coturno, podem usar salto alto, podem usar uma sapatilha, podem usar um mocassim que também está super em alta. Na oitava imagem eu trouxe uma coisa muito curiosa, que ainda está dentro dessa primeira dica. E o vídeo vai ficar longo de novo. Que é a meia, a meia soquete. Eu já mostrei a meia aqui pra vocês em outros vídeos. Eu disse que não era uma coisa que eu gostava muito, porque elas estavam usando por cima da meia calça. Tem muita gente usando assim, por cima da minha calça ou por cima da leg. Mas aqui ela está usando com tênis por baixo de uma calça alfaiataria. Gurias, fui esses dias na Renner procurar meias para mim e para o meu marido. Não encontrei nada, gente. Olhava aquilo e pensei assim, não, eu acho que isso aqui é infantil, né? Mas eu me apaixonei. Eu juro, eu não comprei e saí de lá arrependida por não ter comprado. Uma meia colorida, com tema, com bichinho, com animal print, de tudo, gente. Tem assim uma infinidade. Está muito na moda. As pessoas estão usando muito. Está trazendo, o que eu vou dizer para vocês? Essa originalidade. Trazendo um estilo diferente, para quem gosta de estilo um pouco mais criativo também. Mas é para trazer um pouco mais de alegria, eu acho. Eu que tenho e gosto muito dessa pegada mais cômica, mais de comédia, que vocês que me acompanham aqui sabem. Eu vou comprar. Quando eu comprar, eu vou trazer aqui para vocês. Na nona imagem eu trouxe algo um pouco mais clássico, mas é uma meia soquete também. Com alguns elementos coloridinhos. Ali até ela tem, provavelmente é uma marca, eu não pesquisei para ver qual é a marca. A meia combinando com a blusa deve ser algo bem, algo deve ser de luxo, porque isso aqui custa caro para fazer toda essa combinação de meia com blusa e tal. Mas achei interessante trazer aqui dentro do ponto da meia calça, trazer também essa meia colorida, que fica ali brincando dentro do nosso look. Achei bem legal. A outra dica é, então, um ponto de luz ou um calçado diferente dentro do teu estilo. Tênis, que eu sei que vocês amam, eu sei que vocês amam. As que não gostam de tênis, que eu fico falando aqui, ah, porque tênis é elegante, elas já foram embora, tá? Eu já sei, todo mundo já foi embora. Ficou comigo quem gosta de tênis e quando eu falo assim, tênis é elegante, tênis é moderno, tênis é tudo de bom. Essas estão comigo, vocês estão comigo. Eu sei de quem não gosta, quando eu falo, faço esses comentários, já foi, já foi, não tá aqui no canal. Então, assim ó, entendendo bem o teu estilo, tu vai colocar tênis. Entendendo bem o teu estilo, tu vai colocar coturno. Entendendo bem o teu estilo, tu vai colocar uma Westner. Entendendo bem o teu estilo, tu vai colocar o que tu tiver afim de colocar nos pés. Mas a dica é, algo diferenciado pra trazer essa modernidade. Um tênis colorido, um coturno grandão, fortão, tratorado, tá bem alta, gurias, dá pra investir. Uma bota, animal print, um tênis, animal print. O que vocês estiverem afim de fazer, colocar dentro aí do estilo. Mas que seja, assim ó, pá, diferenciado. Isso traz essa modernidade e que tu está antenada no que está acontecendo no mundo da moda. E, na verdade, assim, ah Ju, mas eu não gosto muito da moda, eu gosto de ficar bem comigo mesmo. É isso aí. Eu vou me vestir do jeito que eu gosto pra ficar de bem comigo mesmo, tá? É isso que eu vim trazer aqui. E essa, é essa a mensagem do meu canal. Então eu trouxe aqui a décima, acho que a Natália já colocou, a minha editora já colocou todos os looks aqui pra vocês com os tênis coloridos. Vamos a partir agora da décima terceira imagem, então, com a jaqueta de couro. Gurias, a jaqueta de couro também é uma peça, ela é de estilo, tá? Ela é um estilo mais moderno, um estilo moderno dramático, urbano. Então, ele pode ser misturado com outros estilos, contrapondo ali o estilo, eu gosto muito do estilo romântico, eu não uso, mas eu gosto muito de ver as pessoas usando romântico com o dramático. Misturando um vestido, na décima quarta imagem eu trouxe ali um vestido um pouquinho mais romântico, com um calçado pesado e aquela jaqueta pesada. Isso também traz essa modernidade. A décima quinta imagem eu trouxe uma jaqueta jeans colorida, pode ser uma jaqueta jeans colorida, aqui a gente já pula do... Era dentro das jaquetas, jaqueta de couro e jaqueta jeans. Então, a décima sexta imagem também, uma mulher elegante, chique, moderna e madura usando uma jaqueta jeans, isso traz muita modernidade. Décima sétima, plus size, eu trago todo mundo aqui pra vocês, todas são elegantes, né? Eu trago mulher preta, eu trago mulher com 70 anos, eu trago plus size, eu trago mid size, eu trago tudo pra vocês, pra vocês entenderem que sim, nós podemos fazer o que a gente quiser dentro do nosso estilo, dentro do nosso bom senso também. Décima oitava imagem, uma mid size, trazendo então a outra dica importante pra vocês, usar a regra dos terços, gurias. Quando vocês conseguem colocar isso dentro dos looks de vocês, a regra dos terços também vai trazer a modernidade para a maneira de uso das tuas peças. Às vezes tu não gosta de usar, eu tenho um vídeo aqui no canal, que tem acho que 500 mil visualizações, que é sobre saia e lá eu ensino sobre a regra dos terços. Dentro do meu treinamento, dentro do meu método, eu também ensino melhor sobre a regra dos terços. O que que é a regra dos terços? Eu defino melhor pra vocês a divisão do corpo, aonde vocês devem, né? Vocês não devem fazer nada, vocês vão usar do jeito que vocês quiserem. Mas é a dica pra eu colocar isso dentro do método e vocês terem um ponto de partida da onde começar a se vestir melhor. Esses pontos, aonde eu ensino, mostra ali os lugares certos de onde colocar a cintura da calça, aonde terminar a barra da calça, aonde começar a blusa, terminar a blusa. Isso faz a diferença no final do look, na cereja do bolo ali, quando tu for olhar na frente do espelho e ver, hum, ficou bonito, que legal. O que que é isso? Só forma de usar dentro do teu formato de corpo e dentro do lugar certo do teu corpo. Então essa é a dica. Décima oitava, décima nona, ela usando, né, a regra dos terços, porque vocês estão olhando assim, hum, tá bonito mesmo. Porque elas souberam colocar as roupas no lugar certo, terminando a barra no lugar certo, terminando a cintura no lugar certo. E a última dica é, toda mulher, qualquer mulher, tá? Desde as meninas lá de 15 anos elas estão usando e as mulheres de 80, camisa, gurias. Mas não a camisa sisuda, camisa clássica, camisa lá apertadinha, executiva. Não, esqueçam camisas fluídas, camisas com tecido, com caimento, com terceira peça, dentro da regra dos terços, bem estruturadas, uma gola bonitona, sendo usada de uma forma diferente. Tirando aquele peso da camisa que a gente carregou de tanto tempo, que ela era masculina, executiva, muito sisuda, muito formal. Não, a camisa hoje ela é democrática, ela anda em todas as, todos os estilos, todos os tipos de corpos, corpos, não vou usar essa palavra. E ela é a peça fundamental pra trazer algo original pra dentro dos teus looks, usando ela de forma diferente, colocando ela como protagonista ali no teu look. Como terceira peça ou com tecidos diferenciados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou comprido, que bonita não para de falar. Que eu sei que tem gente, ai, como fala, é o canal, é pra isso, né, gurias, eu preciso aqui em 10, 15 minutos falar tudo que eu tenho pra falar sobre esse assunto. Espero que tu tenha amado esse vídeo, eu quero que tu deixe um comentário, eu quero que tu deixe uma opinião, sugestão, na verdade, sobre assuntos pra eu trazer aqui, para gravar pra vocês aqui no canal. Quer ser minha aluna? Aqui embaixo tem um link, vem, vem ficar pertinho de mim, vem que a gente vai trabalhar aí toda essa forma, essa nova visão e esse novo mundão aí de como se vestir um pouco melhor. Como se vestir muito melhor, na verdade, pra ti mesma, não é pra ninguém, é só pra ti, pra ti ficar bonita e pra ti ficar bem contigo mesma. Beijo e até o próximo vídeo.